Agora vamos continuar falando ainda sobre educação Dados do Ministério da Educação mostram que um em cada cinco novos alunos de graduação no país ingressa em um curso à distância pela internet É um sistema novo de ensino que tem avançado rapidamente Mas como o mercado tem recebido estes novos profissionais? Qual o valor real do diploma? E qual o perfil desse estudante que agora é virtual? As respostas na reportagem de Marcos Anelo e João Carlos Ele chega a estar em três capitais no mesmo dia Pela manhã eu estou em São Paulo, à tarde eu estou em Fortaleza De repente a noite já sai de lá, vai parar em Buenos Aires Então a minha vida é bem agitada André é formado em administração e trabalha na aviação comercial Agora está fazendo faculdade de ciências contábeis Diz que seria impossível estudar se não fosse num curso à distância por meio da internet Eu estudo aonde eu estiver, pode ser num hotel, às vezes no aeroporto Então assim, às vezes eu chego do trabalho e vou para um hotel Lá eu relaxo um pouquinho, aí ligo meu notebook e começo a estudar Esta aula virtual já faz parte da rotina de 20% dos universitários E o perfil de quem estuda à distância é parecido com o do André Pessoas com mais de 30 anos que já tem uma faculdade Os dados do Ministério da Educação revelam ainda que no ano passado Quase 650 mil pessoas faziam graduação à distância A faculdade pela internet é em média 40% mais barato do que um curso tradicional A procura maior é por administração, ciências contábeis e pedagogia Nós visitamos uma instituição de ensino que oferece graduação pela internet Vários tutores verificam online o rendimento dos alunos Tem ainda os professores que tiram dúvidas e os que dão aula Neste caso, o professor já está acostumado a falar para uma câmera A dedicação é a mesma, você precisa se sentir indo para a faculdade A diferença é que você não vai ter aquele horário rígido, digamos assim Das 19h às 22h, mas todos os dias você precisa se dirigir à universidade É entrando no ambiente virtual, fazendo as atividades que os professores solicitam As obrigatoriedades, elas são as mesmas A legislação prevê que nos cursos à distância nem tudo pode ser feito pela internet Obrigatório os momentos de avaliação presencial Então a prova que o aluno faz na educação à distância, ela tem que ir até um polo Então se a instituição, por exemplo, oferta nível nacional Ela precisa manter locais adequados em todo o país Para que o aluno vá fazer suas avaliações presenciais Os estágios também são obrigatoriamente presenciais As atividades de laboratório, por exemplo, os cursos na área de saúde e biologia Necessitam que os laboratórios sejam presenciais Não há diferença entre o diploma de um curso à distância e um diploma de uma graduação presencial Segundo especialistas, o mercado de trabalho tem visto com bons olhos quem faz faculdade pela internet Porque as pessoas também desenvolveram a habilidade com a informática Mas o Conselho Estadual de Educação faz um alerta Algumas instituições de ensino de outros estados têm oferecido cursos técnicos em Mato Grosso do Sul Sem o credenciamento das autoridades Esses alunos que estudam nessas instituições que são de outro estado e adentro em Mato Grosso do Sul Esse documento não terá validade, inclusive para o registro no órgão profissional Que é o aval para que ele possa atuar no mercado de trabalho No site da TV Morena você encontra um atalho para a página do Conselho Estadual de Educação Onde existem ali os cursos autorizados pelo órgão aqui em Mato Grosso do Sul E mais uma informação importante, o conteúdo e também a duração dos cursos à distância Têm de ser iguais aos cursos presenciais E para falar mais sobre o assunto eu converso agora com a professora Que é doutora em Educação, Maria Dionéia Espíndola Com essa procura maior em relação aos cursos à distância Já são 20% dos alunos que fazem os cursos ali pela internet Já se percebe alguma modificação no setor da educação ou ainda não? Bom dia Bom dia Não, na verdade você veja que embora essa intensificação da procura pela educação à distância O Brasil ainda é um país que tem somente 12,1% da população entre 18 a 24 anos Matriculado em algum curso de graduação Isso significa que a educação à distância, a partir das inovações tecnológicas Ela pode contribuir para a democratização ao acesso do ensino superior O senhor vai ver como um ponto positivo? Sim, eu acho que enquanto política educacional A educação à distância é uma modalidade Disposta na legislação desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 Agora, nós precisamos entender aquilo que se coloca na concepção da política educacional E as práticas que vem se efetivando dessa modalidade de ensino Aí é que está o desafio para a qualidade da educação à distância Falando em efetivação, qualidade, o mercado como um todo Como que os educadores avaliam esse crescimento E a eficácia dele quanto método de ensino, como proposta de ensino Em relação ao ensino presencial no qual a gente está acostumado E tem aí uma cultura de estar na sala de aula É, a gente ainda não tem uma avaliação tão rigorosa Embora a educação à distância remonte ao início do século passado Pela primeira inovação tecnológica que pode fazer isso, que foi o rádio Não é? Agora, a eficácia e eficiência da formação desses profissionais Ela vai passando, sobretudo, pela valorização profissional Que essas pessoas poderiam vir a ter, sobretudo via salário mesmo Aproveitando a discussão, a gente percebe que em alguns cursos mesmo Da UFMS ou de outras universidades públicas do país Alguns cursos têm até dificuldades em atrair alunos Sobram até vagas No que deveria ser concorrido, acabam sobrando vagas Como se avalia isso? Está ligado com a questão à distância ou é uma questão de mercado Mesmo que as pessoas procuram outras alternativas? Principalmente a questão da valorização salarial dos professores pelo mercado Porque a tendência de resíduos de vagas no ensino superior brasileiro Ele também é uma tendência também no ensino presencial Atualmente, segundo os dados do INEP Nós temos cerca de um milhão de vagas no ensino superior ociosas Quando você olha ambos os setores Tanto o setor público quanto o setor privado Claro que no setor privado, esse número é muito mais elevado que no setor público Isso preocupa? Eu penso que sim Eu penso que teríamos que pensar políticas educacionais Que dessem conta de articular a formação desses profissionais Com a questão da sua valorização social Uma delas, se você olha que principalmente os cursos à distância Nas universidades públicas, eles estão voltados para a formação do professor Um bom desafio da gente pensar essa valorização profissional É pensar a lei do piso salarial nacional para os professores da educação básica É uma luta, né? Com certeza Eu conversei com Maria Dilnei Espíndola Professora, doutora em educação Obrigado pela presença aqui no Bom Dia MS Bom dia Obrigado 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 Obrigado